E hoje no Tomando Café com Marcelo Teodoro, do gentil patrocínio de café Itamaraty, sabor inigualável, dona de casa inteligente, já sabe, nas compras do dia a dia, nas compras da semana, nas compras do mês, não pode deixar de faltar no seu carrinho de compras os produtos Itamaraty. 50 anos de tradição, 50 anos fazendo produtos de qualidade para você, para a sua família saborear. Em nome da rede de postos estar, 4 endereços para melhor atender você e o seu carango, é lógico, qualidade, segurança e economia, no abastecimento do seu carro, na troca de óleo, na lubrificação e também nas lojas de conveniência. 4 endereços, no posto 2002, na Tiradentes, ao lado do Mercadorama, ali na JK, ao lado do HU e agora a loja mais nova, aqui pertinho onde nós estamos, na Higienópolis, em frente ao Mercado Guanabara. O posto estar tem a padaria, padaria novinha para você chegar lá, comer um pãozinho quente, tomar um salgado, tomar um refrigerante, enquanto o seu carro é bem atendido. Rede de Postos Estar, uma nova loja, ali na Higienópolis, em frente ao Mercado Guanabara, porque hoje nós estamos aqui, é, nós estamos aqui perto do Guanabara, na rua Guadalajara, número 44, no Jardim Guanabara, na casa da Orivalda Martins. Silva, tudo bem, Orivalda? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem, a Orivalda a gente já conhece de outros carnavais, né, Orivalda? É, nós somos... De outras campanhas, né, Orivalda? É, a Orivalda, a Orivalda trabalhou com a gente, foi uma surpresa muito grande para a gente, e é lógico, com muito carinho que a gente recebeu a surpresa, que a Orivalda participou do programa, e a Orivalda trabalhou na campanha do Marcelo Teodoro, quando o Marcelo foi candidato a vereador, o Marcelo estava meio doente naquela época, queria ser vereador, mas a Orivalda... Agora você é sarado? Agora estou sarado. Eu tomei uma vacina. Então está bom. E você, está bem, Orivalda? Estou bem, agora está tudo bem. E ligou lá, participou. Pois é, menino, para mim foi uma surpresa, sim. Você vai ligando aí, 33440422, 33440422, você participe do programa, porque a Orivalda ligou, participou, e olha que é uma surpresa boa, para mim e para ela. Agora nós vamos entrar, conhecer o pessoal que está lá, vamos dar os brindes, vamos... Vamos fazer uma propaganda das viagens dela, vamos entrar lá que o negócio está bom. Nós já estamos aqui dentro, nós vamos fazer a entrega dos brindes agora, tem muita gente. Hoje o negócio está fervendo aqui na casa da Orivalda, hein? Misericórdia. Então, Orivalda, segura aqui, 20 litros de combustível da rede de postos está para você colocar no seu carango. Pode ser gasolina, pode ser álcool, não sei o que... Meu filho vai ficar feliz. Isso, mas fala para ele passear com você, viu? É, isso mesmo. Eu falo, passeia com a mamãe, tá? É lá do posto Moringão, ali na JK, 2540, ao lado do Mercadorama. Ah, eu conheço. Sabe? Ali do ladinho, ali do Mercadorama. Então você vai lá e abastece 20 litros de combustível para você, tá certo? E aqui nós temos os brindes do Marcelo Teodoro e do Teodoro Sampaio. O pessoal, todo mundo... Pessoal, quando vai, o pessoal que é convidado para ir no café da manhã, ganha o CD do Marcelo Teodoro, o CD do Teodoro Sampaio, então todo mundo ganha a brinde. Então, quando você ligar, já sabe que os amigos também vão ganhar. Então, o chapéu para a Orivalda. Nossa, você pensou como eu fiquei chique no último? É, Orivalda. Aqui, Orivalda, segura o pitoco, o pitoquinho para você. Aqui nós temos o boné do Marcelo Teodoro. Vou colocar aqui, porque senão você vai ficar segurando, não vai ter mão para tudo isso aqui. Não vai caber. Aqui é do Teodoro e Sampaio, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui nós temos a fivela do Bilal. Ixi, Maria! Esse Bilal é famoso, hein? Bom, nós temos o CD novo do Marcelo Teodoro, tá certo? Vou, não vou. Dia 4 tem o lançamento. Aqui o Topa Tudo. Esse aqui é o antigo, que tem a música da Gordinha aqui. Aqui é o CD dos 30 anos do Teodoro e Sampaio. Ela apaixonou no Motoboy. O DVD mais dois CDs para você. E aqui tem o livro que conta a história do Teodoro, Teodoro um ídolo sertanejo. A história de um menino, do menino Aldair, deixou a enxada para pegar o violão e tornar-se Teodoro um ídolo sertanejo. Bom, aqui, ó. Vem cá, Orivalda, porque aqui nós vamos fazer a entrega para você também da sexta com os produtos Itamaraty. Nós temos o café torrado e moído, extra forte, vácuo puro para você. Nós temos o fã se achocolatado. Tem cappuccino. Tem o look, que é uma delícia. A meninada ama esse look. Tem todos os biscoitos waffle, biscoito água e sal, biscoito recheado. Biscoito... Ó, tem tudo quanto é coisa aqui para você e para a sua... Coisa boa. Tudo coisa boa. De primeira. Gostou, Orivalda? Adorei. Muito bom, né? Muito bom. Ei, Orivalda, faça que nem a Orivalda, ligue para nós aí, 33440422, 33440422. Você pode ser o próximo contemplado ou a próxima contemplada e nós vamos tomar um café bem gostoso na sua casa. Você chama seus vizinhos, seus amigos, né, sua família e nós vamos conhecer vocês aí, tá certo? E agora nós vamos conversar com o pessoal que está aqui. Pode falar. Gente, ligue, vocês não vão se arrepender. Ah, isso é bom, hein? O menino é legal. É uma festa. Isso aqui é uma festa. Então liga aí, 33440422. Nós vamos conversar com o povo aqui, conhecer quem está aqui e daqui a pouco eu já estou paquerando um bolo ali, tá? Seu nome? É Ana Maria. Tudo bem, Ana Maria? Tudo. O que é que você é da Orivalda? Eu sou filha. É a filha. Filha mais velha. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Você é que mora aqui pertinho? É, estou morando aqui temporariamente. Temporariamente, é? É. Tudo bem, dona Rosa? Tudo bom. O que é que você é da dona Orivalda? Ah, nós somos amigas há muitos anos, comadre. É, verdade? O nome do senhor? Agenor Vacário. Tudo bem, seu Agenor? Graças a Deus, tudo bem. É igual de moda sertaneja ou não? Oh, demais. É mesmo? Eu assisto vocês todos os domingos aí. Muito obrigado. O nome do senhor? Antônio. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem. O que é que você é da dona Orivalda? Vizinho. Vizinho, hein? Claro. É muito tempo? 42 anos. E o nome da senhora? Dermina. Tudo bem, dona Dermina? Tudo. O que é que você é da dona Orivalda aí? Comadre. Comadre também? Comadre. E o seu nome? Leonardo. Não é do Leandro e Leonardo não, né? Não, não. Mas você canta também ou não? Tento. É? É. Ah, mas se tá tentando já é um lugar de coisa. Tenta bastante, né? Canta o quê? Sertanejo, pagode, o que que é? É, um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. O nome da senhora? Helena. Tudo bem, dona Helena? Tudo bem. O que é que você é da dona Orivalda? Amiga, mora aqui por perto? Mora aqui perto, você é vizinha dela. O nome da senhora? Inês. Tudo bem, dona Inês? Tudo bem, graças a Deus. A senhora mora também por aqui? Moro aqui na vizinha. Na vizinha também? Sim. E o nome da senhora? Judite. Tudo bem, dona Judite? Vai, meio bem, vai. Não, mas a senhora tá muito charmosa pra vir no café da manhã, ver com um brincão bonito, um colar, um vestidão. Ah, a senhora tá bonitona. É. É? A senhora mora por aqui? Aqui perto. É pertinho? É. O seu nome? Luzia. Tudo bem, Luzia? Tudo bem, e você? Tudo bem. A dona Orivalda, o que que é sua? Amiga. 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 Você mora aqui perto também? Moro aqui na Higienópolis. Na Higienópolis, é? Elisa, eu tenho uma tia que chama Elisa. É? É. Mora no interior de São Paulo. É. A senhora tá tudo bem, dona Elisa? Tudo bem. A senhora é vizinha aqui também? Sou vizinha. Amiga da dona... Amiga, é. A dona Orivalda, sempre contei daquele jeito ali, né? Sempre, sempre. Energia positiva e... Isso, verdade. Que coisa boa. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Elisa? De nada. E o seu nome? Emanuele. Emanuele. Quantos anos você tem, Emanuele? Seis. Seis? Nossa, tá moça, tá grandona. Pensei que você tinha uns dez. Tá grandona. Como é que é o nome da senhora? Isa. Tudo bem, Isa? Tudo. E a senhora é o que da dona Orivalda? Ela é uma grande amiga minha. Amiga? É. Amigona. Amigona mesmo. Ei, dona Orivalda, hein? A senhora mora por aqui também? Moro aí pertinho. É? É. E você vai ligando de casa 3344-0422, 3344-0422. Você pode ser o próximo contemplado ou a próxima contemplada. Nós vamos tomar um café na sua casa aí. Vamos fazer essa festa que nós estamos fazendo aqui na casa da Orivalda, viu? Agora nós vamos tomar um café que o pessoal tá esperando e lembrando que dia 4, atenção pessoal, dia 4 de dezembro, agora quarta-feira, é o lançamento do Marcelo Teodoro, do CD novo do Marcelo Teodoro, Vou Não Vou, no Santa Arena. Atenção, mulherada. Mulherada não paga. É na minha conta, é na Vascaína. Então vocês levam os maridões, os namorados, os companheiros, os amigos, tá? Então é quarta-feira, dia 4, no Santa Arena, o lançamento do CD Vou Não Vou, do Marcelo Teodoro. É uma festa maravilhosa, participação especial do Teodoro e Sampaio. Você é meu convidado, você não pode perder. Mulherada, vocês não pagam nada, então não tem desculpa, vai não ir, tá certo? Santa Arena, quarta-feira, dia 4 de dezembro. Marcelo Teodoro e você. E agora nós vamos tomar café, que o meu estômago tá rompendo. Estrada boiadeira, estrada da minha vida, vida conquistada, ao longo da estrada, batalhas vencidas.